Um Jornal do Maranhão terá que indenizar o ex-senador José Sarney por danos morais. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da quarta turma decidiram, por unanimidade, que o Jornal Pequeno terá que pagar indenização por dano moral no valor de 40 mil reais ao ex-senador José Sarney. Na ação, José Sarney alegou que o site do jornal divulgou matérias sobre a atuação dele como ex-presidente da República e ex-presidente do Senado que lhe causaram ofensa à honra e à integridade moral. Isso porque foram publicados termos como mentiroso, compulsivo e figura minúscula. O jornal maranhense argumentou que apenas exerceu a garantia constitucional de liberdade de expressão e que não teve a intenção de atingir a honra do político. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal fixou a indenização em 10 mil reais, considerando que houve divulgação ofensiva à reputação de José Sarney. No STJ, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, aumentou a reparação para 40 mil, por entender que a quantia fixada antes era irrisória. Os ministros da quarta turma consideraram a capacidade financeira do jornal e o fato de o ofendido ser uma pessoa pública. Para o colegiado, o valor atende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.